Foi registrado na polícia, a família chega em casa no domingo à noite, encontra dois animais mortos e um agonizando. Esse está no hospital, tudo indica que esse animalzinho vai sobreviver, mas a dona levou aqui, trouxe aqui para a DEMA, a Delegacia de Meio Ambiente, para o doutor Luziano de Carvalho investigar e entender essa situação. Por quê? Doutor, é um crime de maus tratos? O que a gente pode configurar a esse tipo de crime, doutor? Boa tarde para o senhor, obrigado por nos receber aqui em sua delegacia. Boa tarde. A Polícia Civil nunca foi extremista, sempre agiu com consenso, com maturidade na proteção dos animais. Agora, um caso como este é de tamanha crueldade. Nós sabemos que os seres, os animais são seres sencientes, sentidor, sentimento, sofre, angústia. Portanto, tem que ter um tratamento diferenciado e a gente vê com esse caso, se for mesmo um envenenamento, porque precisamos ainda de laudo, é um crime contra a Constituição e isso ofende a cada um de nós. Então, não é apenas dizer até cinco anos de reclusão, mas a Polícia Civil já está investigando, a Polícia Técnica Científica esteve no local, estamos colhendo depoimento e esperamos chegar à autoria. Doutor, identificando quem foi que fez isso, o que pode acontecer com essa pessoa? Olha, a pena é até cinco anos de reclusão. A lei mudou. Sempre falamos, temos que mudar também a cultura, as pessoas têm que proteger melhor os animais, tem que ter um cuidado de forma diferenciada, um tratamento. Quando você fala assim, não podemos ter excesso de proteção porque leva uma grande população, mas vamos castrar todos os animais, mas tratá-los melhor. Esse caso é não apenas isolado, claro, temos aí centenas de denúncias, não tão grave assim que é de envenenamento, por exemplo. Mas agora estão lá animais sendo abandonados, sem alimentação, sem água, realmente sofrendo maus traços. Doutor, está na hora das pessoas entenderem que as leis mudaram e que os animais merecem respeito. Às vezes está lá num lugar afastado, bate no animal achando que vai ficar por isso. Mas se identificado, o que acontece, doutor? Olha, já passou de hora, né? Há quanto tempo nós que somos do interior e eu lá de Jatahí, a gente via tanto cavalo sendo submetido a trabalhos realmente excessivos, de verdadeiros abusos. Os animais, o cachorro em especial, ia lá comer os ovos, a proprietária logo vinha e matava o animal. Exemplo agora aqui de Goiânia, há poucos dias, há três dias, uma pessoa esfaqueou um cachorro porque comeu os ovos. Então, nós não temos esse sentimento ainda de falar, isso aqui é um ser que sente dor. Então, eu não estou dizendo, não é para sensibilizar nada, não, mas isso choca a mente de uma pessoa sadia ou psíquico. Por isso que eu estou te falando, praticar um crime contra os animais é praticar um crime contra a própria humanidade. Olá, Aris. Jaqueline, o que eu queria saber do delegado é o seguinte, tudo indica, por enquanto a gente está tratando no campo da suspeita, que essa carne envenenada foi jogada do alto do prédio. É possível hoje estabelecer, por exemplo, de que altura essa carne caiu, até para chegar mais ou menos à proximidade do apartamento em que a pessoa teria usado para jogar essa carne? A suspeita é de que a carne tenha caído do alto, daquele prédio ao lado, tanto que tem carne nas árvores, tem pombos mortos que comeram essa carne, na calçada, em cima do telhado. É possível hoje, com a tecnologia existente, identificar de qual andar, de qual altura essa carne caiu? Eu tenho que dizer que a polícia, nesse momento, nós estamos, digamos, não no início, mas já no meio de investigação, porque alguns levantamentos já foram feitos, mas é preciso de prudência também até no falar. Nós não podemos fazer aqui lações. Então, é preciso de ver aí esses relatórios policiais, analisar todos esses depoimentos, e principalmente o laudo da polícia técnica científica para que a gente possa chegar à conclusão. O que a polícia civil fez até o momento em relação a esse caso? Já expedimos uma admissão, policiais já estiveram no local, já ouvimos aqui aquelas primeiras pessoas. Se tiver indicado suspeito, serão ouvidos também nas próximas horas. Se a pessoa quiser se apresentar aqui na delegacia? Estamos aqui aguardando, né? E dizer também, apresentação espontânea não leva à cadeia.